António Guterres foi aclamado secretário-geral da ONU pelos 193 membros da Organização Internacional. Depois de também ter sido recomendado por aclamação pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, esta quinta-fara à Assembleia Geral formalizou a nomeação, ao aprovar por unanimidade, a resolução que propunha o português de 67 anos para o cargo máximo da diplomacia mundial. No discurso que preferiu em Nova Iorque, o antigo primeiro-ministro português declarou estar plenamente consciente dos desafios que a ONU enfrenta e das limitações que rodeia o secretário-geral. O ex-alto comissário da ONU para os refugiados recordou que nos últimos 10 anos testemunhou em primeira mão o sofrimento das pessoas mais vulneráveis do planeta ao visitar zonas de guerra e campos de refugiados, onde uma pessoa pode legitimamente questionar o que aconteceu à dignidade e ao valor da pessoa humana. A missão de António Guterres na última década tinha, antes, sido enaltecida pelo secretário-geral sessante, Ban Ki-moon. Para o antigo chefe da diplomacia sul-coreana, o seu sucessor sabe melhor do que ninguém onde é preciso agir, na linha da frente dos conflitos armados e do sofrimento humano. Ban Ki-moon deixa o cargo a 31 de dezembro, ao fim de dois mandatos de cinco anos. Guterres começa já a preparar a sucessão e os desafios que tem de enfrentar são complexos. Além dos inúmeros conflitos que lançam milhões de pessoas em situações desesperadas, como na Síria, no Sudão do Sul ou na Ucrânia, espera-se que o português consiga reformar uma organização burocrática gigantesca. Aplausos